Gente, aqui o túnel da estufa dele Aqui é o que ele utiliza Olha só É um substrato feito de Cana de açúcar, de usina Isso é o substrato que ele utiliza Ele tá falando pra mim Que o pessoal começou a descobrir aqui Tá vendendo muito Aí com flor pra encontrar aqui é difícil As bancadas chegam tão vazias É, realmente, ó gente Agora sem flor tem As encomendas é dela Vou perguntar se ela vai levar alguma É, mas eu falo Que é a gente tem que ver Que é a gente tem que ver E aí É, é É Obrigado.